Passo a passo de como fazer margaridas gigantes com tecido para decoração de fesshas É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje Bem-vindo, bem-vinda, esse é o canal Você Faz, Você Decora Eu sou o Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre fesshas A gente segue no vídeo de hoje dando continuidade ao nosso especial e nossa playlist Flores gigantes de EVA e de tecido E hoje a gente vai fazer margaridas Já deve ter percebido, está super em alta nas fesshas E aí você pode além de utilizar nas suas fesshas Utilizar nas vitrinas de alojas, utilizar na decoração aí do seu ambiente, da sua loja Na margarida de hoje eu vou te ensinar a fazer com voal e tule Utilizando arame, a basezinha aqui de cano PVC E olha só que maravilha que ficou Olha o efeito legal dessa flor Vai fazer o maior sucesso aí nas suas fesshas Então vamos embora para o vídeo Porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques E te dou todas as dicas Já estou eu aqui com minha bancada toda preparada Para te mostrar os materiais que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje Se você está aqui pela primeira vez Deixa eu te explicar como é que funciona aqui no canal Não precisa você anotar nada Porque eu vou deixar tudo lixadinho aqui na descrição do vídeo É só você abrir a setinha aqui e vai conferir a lista completa de todos os materiais Além da descrição do vídeo você pode ir lá no nosso Instagram Aqui no arroba canal você faz você decora E lá eu também vou deixar um post carimbado materiais Inclusive com alguns links para você encontrar os principais materiais do nosso vídeo de hoje Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens Vou começar aqui pelo fio, eu estou usando tiras de malhas Eu vou deixar aí onde é que você encontra Vou precisar de um pedacinho de EVA verde Voal verde e voal branco Um tule, eu estou usando esse tule aquele que é mais durinho Uma bola de isopor de 100mm Um pedacinho de cano PVC De ferramentas a gente vai precisar Da nossa pistola de cola quente O alicate de corte Uma tesoura Agulha e linha A cola de silicone fria que é aquela mais líquida E o arame fininho Para a gente fazer as nossas pétalas Então esses são os materiais do nosso vídeo de hoje Vamos embora começar aqui a nossa produção das nossas margaridas Margaridas tem feito os maiores sucessos aí nas festas Eu acho que você já percebeu que é uma tendência E hoje a gente vai começar A produzir aqui uma série Para a gente montar uma festa linda No final aí do tema margaridas E você arrasar aí nas suas decorações Arame fininho Tirei aqui um pedaço de 65cm Para a gente fazer as pétalas O que é que você precisa entender aqui, certo? Essa medida do arame Ela vai variar muito de acordo com o tamanho Que é a bola de isopor que você vai utilizar Então eu estou aqui com a bola de 100mm E aí a gente vai fazer uma pétala Que vai ficar proporcional Aqui é o tamanho da bola, olha só E aí se você aumentar o tamanho da bola Você automaticamente aumenta aqui o tamanho da sua pétala Se você diminuir o tamanho da bola Você consecutivamente diminui também o tamanho aí da sua pétala Do arame que você vai fazer Arame fininho Vocês me perguntam muito de arame Muito mesmo Eu digo, gente O arame que eu uso É arame simples mesmo Esse arame que a gente compra em lojas de material de construção Eu sempre digo que aqui no canal A minha preocupação é a gente produzir Com o material mais barato que a gente consiga encontrar E além de ser o material mais barato Também seja de fácil acesso Para que a gente consiga produzir Para que você consiga produzir na verdade Em qualquer lugar que você mora Do Brasil ou do mundo Então eu uso o arame que a gente compra Em lojas de material de construção Para fazer quase que todas as peças Eu não lembro Assim de tudo que a gente produziu Não, não utilizei Eu sempre utilizo o arame Que a gente encontra de construção Eu hesito em dizer a numeração Para vocês não ficar com essa coisa de numeração Presa na cabeça e acabar Ou tendo muito trabalho de encontrar Não, é um arame fininho Nem pode ser fino demais Mas também não precisa ser grosso Um arame que a gente consiga moldar Aí as pétalas e fazê-la de qualquer tamanho Eu estou aqui com um fio Esse é o nome dele É tiras de malha É um fio trançado E ele é oco por dentro Por quê? Porque eu vou pegar aqui O meu pedaço de 65 centímetros Eu dobrei aqui a pontinha Só para ela não ficar reta E aqui eu vou introduzir No meio do fio Ó, o arame ele entra fácil, fácil Tá vendo? Essa é uma forma bem fácil Que a gente vai fazer Para encapar aqui o arame Pode fazer de outro jeito Pode, você pode encapar Ele com papel crepom Que vai dar Vai fazer o mesmo efeito Como esse fio Ele é Oquinho por dentro A gente consegue Encapar aqui facilmente Então eu Encapei o meu arame Enfiei o arame aqui no meio do fio Aqui eu vou torcer Só para prender aqui As duas partes do arame Se precisar Eu uso o alicate Aqui eu vou cortar Para que fique bem Juntinho E ó Estou aqui com o meu arame Já encapadinho Super fácil Prático, rápido Para não ficar solto aqui O que é que eu vou fazer? Vou pegar a minha linha branca E vou só dar uma enroladazinha aqui na No pezinho aqui da minha Do meu cordão Só para prender Enrolei aqui umas 10, 15 vezes Aqui eu vou dar duas laçadas Só para prender Aqui o fio E olha só Pétala aqui Quase que prontinha Aqui eu vou ajeitar Para que ela fique bem Arredondada Porque a gente vai fazer Esse processo aqui Em todas as outras Olha só Como é fácil Como é prático Como é rápido Quer ver de perto? Então chega aqui Que eu vou te mostrar Como é que eu fiz Esse primeiro processo aqui Das nossas pétalas Arame cortadinho Ó Régua de 60 cm 60 cm 65 cm O que é que eu fiz aqui? Dobrei a pontinha Só para facilitar A entrada aqui do No fio O fio ele é Oquinho aqui dentro Ó Então eu consigo Com a pontinha do arame Que eu dobrei Introduzir Aqui no meio do fio E eu vou empurrando Ó E o arame vai Entrando E encapando o fio Super fácil Super rápido Inclusive se você está aqui Pela primeira vez Deixa eu dar um bem-vindo Bem-vindo a você Fico muito feliz Que você esteja aqui E aproveita Se ainda não é inscrito Não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ativa aí o sininho Da notificação Arame cobertinho Deixei as duas pontinhas Aqui ó As duas pontinhas Eu vou enrolar Se precisar Utilizo o arame Corta aqui o excesso Para que fique bem igualzinha E aqui ó Para não ficar isso solto Aqui na base Eu juntei aqui ó Eu juntei E aqui eu vou com a linha branca Dou umas enroladas Dou duas laçadas aqui Como se fosse um nó Para arrematar Não precisa se preocupar Porque a gente vai colar isso aqui Então você vai ver Que a cola vai fazer O acabamento final Seguro aqui Da nossa ponta Então olha só Aqui agora eu vou Arrumar As pétalas Para que ela fique Todas iguaizinhas Então ó Tem uma aqui ó Eu boto Elas duas pétalazinhas prontas Para a gente seguir Aqui a nossa preparação Aproveitando que você está aqui Deixa eu te mostrar Como é que a gente vai fazer a folha Porque a gente vai fazer Exatamente Da mesma forma Vou tirar o arame A folha da margarida Ela é bem É uma folha bem específica Então ó Eu tirei um pedaço de arame Aqui de Um metro e vinte Vou dobrar aqui o meio Ó Encontrei o meio aqui Do meu arame Tá vendo E aqui eu vou moldar Mais ou menos A folha Aqui da margarida Só para vocês verem O que é que a gente vai fazer Ó Aqui do mesmo jeito Eu vou pegar o fio verde E vou introduzir da mesma forma Que eu introduzi o branco Para a gente seguir aqui Na preparação das nossas pétalas E da nossa folha Vou ao branco O tule O tule eu uso Aquele mais durinho Alguns lugares compra como tule Alguns lugares compra como filó Mas aí tanto faz O que é que eu vou fazer Eu vou tirar um quadrado Aqui do tamanho da minha pétala Aí você vai ver Vitor O voal não vai desfiar Não vai desfiar Porque a gente vai colar Então você pode trabalhar com voal O voal é bem mais barato Do que A organza Até mesmo porque Ele é de Três metros de largura Então a gente consegue trabalhar Muito melhor Você vai perguntar Quanto foi que você gastou Para fazer uma rosa Ó De voal É bem pouquinho Que vai depender muito De acordo com O tamanho da sua rosa Da sua margarina Então eu cortei Vou botar aqui no preto Para vocês verem O mesmo tamanhinho Do filó Eu cortei aqui do voal Que é nada mais Nada menos Do tamanho da nossa pétala Maior um pouquinho Tá vendo ó Porque a gente vai colar Ela aqui em cima Então eu coloquei O voal O filó por cima E aí eu vou pegar a cola E vou passar ela Aqui do lado Do meu Do meu cordão Todinho ó Tô usando cola de silicone fria Pra esse trabalho Eu não consigo fazer com cola quente Porque eu preciso Passar ele todinho aqui ó No fio E aí se eu fosse trabalhar Com a cola quente Ela ia secar Antes de eu terminar Então a gente utiliza Essa cola mesmo De silicone Que pode ser qualquer marca Gente Não tem nenhuma marca Específica não Na verdade Essa marca que eu comprei Foi a Marba A Marbarata E ela Eu consegui trabalhar Bem tanto com essa Margarida Como com a rosa De papel crepom Que a gente fez Então ó Passei cola Coloquei aqui em cima Virei aqui ó Pra dar uma batidinha De leve Como o voal É muito fininho A cola ela passa Pra esse outro lado Então ó Eu dou uma Uma alisada aqui E tô com minha pétala Prontinha aqui ó Vou deixar secar E aí depois Que ela tiver sequinha Tá vendo ó Ó como ela ficou colada O tudo ele dá uma Um acabamentozinho Mais bonitinho aqui Não fica o voal Limpo Ele dá um Um charmezinho Aqui a nossa pétala Vou vir com a tesoura E vou cortar aqui ó Bem rente Com o cordão Cuidado pra não cortar O cordão Aqui eu já sinto Que tá um pouquinho Durinho Por conta da cola Então essa cola Que a gente Botou aqui Entre o cordão E o voal Que a gente consegue cortar E ele não vai desfiar E vai ficar seguro Então eu corto ó Bem no cantinho mesmo Sem deixar nenhuma Rebarbazinha Deixando só a pétala Margarida tem vários modelos Tem uma que é mais simples Isso na A gente falando da Da planta mesmo Tem uma rosa Que é uma Uma camada Simples Tem uma rosa Que é uma camada Dupla A gente vai fazer Essa com a camadinha Dupla E olha só Aqui a minha pétala Como ela ficou E aqui eu consigo Dar A moldagem Que a gente vai fazer Quando a gente for Colar ela na bola De isopor De isopor Então estou aqui Com as minhas pétalas Já todas prontinhas Já fiz aqui em sério Para a gente conseguir Adiantar aqui O nosso vídeo Fiz o mesmo processo Aqui com a nossa folha Colei O voal verde Não botei o tulezinho branco Deixei ele todo verdinho Para a gente fazer A nossa folha aqui Bem bem delicada Deixa eu cortar aqui Minha última pétala Pétalas todas cortadinhas O que é que a gente Vai fazer agora A gente vai começar A colocar elas aqui No pezinho Da nossa bola Então o que é que eu vou fazer Eu vou Com o arame mesmo Introduzir essa primeira camada E a gente vai trabalhar como A gente vai colocar elas Encostadinhas Mas sem Estar uma por cima da outra Eu estou dando aqui Cerca de um dedinho Entre uma pétala e outra Porque a gente vai Depois da segunda camada Então a gente não precisa Juntar Ela demais Porque a gente vai vir Com outra camada Se você fizer Uma camada simples Aí você bota elas Bem juntinhas Olha só Nossa margarida Já começa aqui A tomar forma Não se preocupa agora Porque a gente vai colar Primeiro eu estou distribuindo Aqui ó Todas as pétalas Nessa primeira camada Para poder a gente Vim Depois colando Então olha só Como ela aqui ó Já começa A tomar formato E eu vou vir agora Com a segunda camada E vou dar Aqui ó No meio Entre um e outra Então eu vou conseguir ó Deixar ela bem cheinha Com essas duas camadas Então vou Estou colocando aqui ó Na bola de isopor Não estou colando agora Depois eu vou colar Todas de uma vez só Estou colocando Com o cordãozinho Para cima E olha só Nossa margarida Aqui já tomando formato 24 pétalas 12 numa primeira camada E 12 numa segunda camada Desencontrando Para que ela fique Bem cheinha O que é que eu vou fazer agora? Cola quente Eu vou dar A pistolada de cola Para prender Na bola de isopor Os arames Que a gente introduziu Então Por isso que eu digo assim Introduz primeiro Com calma E aí depois você vem Faz a colagem E aí vai colar bem Porque Além da gente Estar passando cola No arame A gente está passando cola Também no fio Então ele vai ficar bem Bem seguro Vou dar essa primeira colagem Aqui em todas as pétalas Para a gente vir Também com a cola quente Fazer Aqui o nosso miolo O miolo A gente vai usar O fio amarelo E aí a gente vai utilizar O mesmo fio Para fazer Toda a nossa margarida E aqui eu vou dar Uma colada Aqui no fio Prendendo Ainda mais Aqui as pétalas Então eu vou Enrolar O fio amarelo Aqui em toda A bola Fazendo aqui Meio que um caracol Para que a gente faça Aqui o miolinho Da nossa Margarida Então eu vou Pistolando Enrolando Aqui o fio Passando Por cima Aqui dos arames Que eu colei Vem ver de pertinho Aqui o que eu estou fazendo Para que você não tenha dúvida Depois a gente ainda vai fazer Um outro acabamento Aqui em cima Então não precisa Você se preocupar Com essa sua Primeira volta Que você vai dar aqui Que eu vou vir Passando a cola E vou colocando Aqui o fiozinho Um juntinho do outro Para a gente conseguir Cobrir aqui A bola todinha Com o fio amarelo E aí a gente vai já Dando formato Aqui ao nosso miolo Vou fazer Esse processo aqui Em toda a bola De isopor Até Chegar aqui Na parte de cima Cuida para que o fio Encoste um no outro Para que fique aqui O nosso miolinho Já bem Bem certinho Bem com o acabamento Já que a gente precisa Para o final Finalizando já aqui O miolinho Da nossa margarida Processo super tranquilo Está vendo só Um pouquinho De paciência Para a gente enrolando Bem juntinho Para não deixar Nenhuma Brechinha Nessa parte Aqui de cima Então Vou vir até o final Aqui eu vou cortar Um Um pedacinho Vou dar um ponto De cola E com a pontinha Da tesoura mesmo Eu vou aí Empurro aqui Para dentro Então eu finalizo O meu miolinho Olha só Como está Chique 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 Está vendo que está Esse acabamento Aqui O que a gente vai fazer Agora Deixar ela aqui Já está bem Bem coladinha Vou dar um reforço Aqui nessa parte De trás Também Porque depois A gente vai fazer Esse acabamento Aqui de trás Com o fio verde Da mesma forma Que a gente enrolou A parte da frente A gente vai Fazer o acabamento Aqui por baixo Então Dei uma pistolada De cola pela frente Estou dando Uma pistolada De cola aqui Por trás Como tem Uma camada Como a gente está Com duas camadas Aqui das pétalas Uma camada Ajuda aqui A colar A outra camada Pegar o voal E vou tirar Uma tirinha Aqui De quatro dedinhos Para a gente fazer O acabamento Aqui do miolo Da nossa margarida Vou cortar Aqui de olho Mais ou menos Sessenta centímetros Uma tirinha De voal De quatro dedinhos Que aí A gente vai Dobrar ela No meio E fazer Um franzidinho Para a gente Fazer esse acabamento Aqui da parte Da frente Da nossa margarida Vou utilizar A linha E a agulha Vou fazer Um chuleado Tirinho O que é que Eu vou fazer Agora Vou juntar Aqui Vou chulear Com a agulha E a linha As duas partes Aqui do meio Tá vendo Eu deixando Ela emendadinha Aqui para cima Vou fazer um franzidinho E esse franzidinho A gente vai colar Fazendo o acabamento Aqui da parte de cima Da nossa margarida E aí É esse franzidinho Aqui com O voal Que vai fazer O acabamento Final Aqui da nossas Da colagem Das nossas pétalas Então ó Fiz um franzidinho Olha só E agora Eu vou prender Colar ele aqui Vem ver de pertinho Para você ver O que é que Eu vou fazer E vou colar ele Bem aqui No pezinho E olha só Nossa margarida Aqui já Quase pronta Vamos fazer Agora o acabamento Aqui da Da base Para a base Eu vou utilizar O fio verde Já tenho aqui A minha folhinha Pronta E aí eu vou marcar Aqui no fio Em vez de eu colocar Ela assim Para frente Eu vou dar Uma quebrada Já para que ela Fique aqui De ladinho Vou marcar aqui A bola Com o cano A bola é maciça Está vendo Então Eu consigo Enfiar mesmo O cano Para que ela fique Já viradinha Assim Na posição Que eu preciso Vem ver aqui De pertinho Para você ver Como foi o processo Que eu fiz agora Aqui eu vou vir Com a cola Quente E vou Prender mesmo O cano Aqui na bola De isopor Aqui da mesma forma Que eu enrolei O fio amarelo Na parte De Da frente Eu vou enrolar O fio verde Fazendo esse acabamento Aqui da bola Na parte de trás E aí depois A gente vai vir Com o EVA Fazendo a sépa Agora eu vou vir Com o fio Enrolando Aqui o cano Vou deixar ele Todo verdinho Aí ó Colei lá em cima E estou apertando Bem Para que ele fique Bem juntinho Essa flor Você pode Utilizar ela De várias formas Pode utilizar ela Dentro de um vaso Pode fazer a base Como a gente fez Das rosas gigantes E deixar ela de chão Então São muitas possibilidades Que você tem Aí de repente Você faz Só a flor Sem o cabo Para colocar no painel Então aí você pode Usar A criatividade De acordo Com o projeto Que você vai fazer Para a decoração Da sua festa Então ó O cabinho vai ficando Todo verdinho E mais um pouquinho Abaixo Vou colocar Já a folha Aproveitar Se você está aqui Pela primeira vez Ainda não conhece Bem o nosso canal A gente tem Uma série De flores gigantes Está tudo agrupado Os vídeos Estão todos juntinhos Aí numa playlist Então depois Você vai lá E maratona Os vídeos Tem vários modelos Várias ideias Que dá para você Arrasar Nas suas festas Ou nas suas decorações Quero mandar Um abraço Bem grande Para todos os artesões Que tem acompanhado Aqui o nosso canal Que gosta de artesanato Que gosta De trabalhos manuais Um cheiro Muito especial Para vocês Aqui já Na metade Do meu cano Eu vou dar Um ponto de cola Aqui prendendo Porque eu vou Prender A minha folha Aqui Então eu vou Colar Ela com ponto De cola E vou Continuar Enrolando o arame Para pegar Aqui na pontinha Da nossa folha Ela ficar bem firme Bem segura Então eu vou Enrolando Com ela presinha Aqui ó Não se preocupe Porque depois a gente Vai moldar aqui Todas as pétalas Inclusive a folha Aqui eu vou Dando um ponto De cola Para o arame Ficar bem Bem firme Aqui no No cano E ó Aperta o fio O que vai fazer A sustentação Aqui do arame Da folha É a gente Deixar o fio Bem Bem esticadinho Aqui no cano Sem nenhuma folga E aí eu vou Auxiliando aqui ó Com os pontuzinhos De cola E olha só Como eu consegui Prender aqui A folha Tá vendo Utilizando o próprio Fio Então agora eu vou Continuar aqui Até embaixo Para a gente Vim finalizar Aqui a nossa Margarida Com a colocação Da cepla E para o acabamento Final a gente Vai fazer folhinhas Verdes De EVA De EVA De EVA Mesmo Para a gente Fazer a cepla Aqui atrás A cepla É essa partezinha Verde De trás De toda a flor Toda a flor Tem a cepla A gente corta Como se fosse Mesmo uma folhinha E aí você vai Cortar proporcional Ao tamanho Da sua flor Certo? Não se preocupa Muito com A questão Do molde Porque é uma folhinha Mesmo normal Eu sempre digo Se você tiver dificuldade Com o molde Recorre a natureza É um truque Uma dica De ouro Que eu te dou Vai aí no jardim Mesmo de casa Pega uma folha De uma planta qualquer Que você sabe Que mais ou menos Assim casa Com o tamanho Da flor Que você está fazendo E tira o molde Pela própria A folha Que tem aí No seu quintal No seu jardim Na sua rua Então é fácil Você fazer Dessa forma Então eu vou cortar As folhinhas Com Um pontozinho De cola Eu vou pregar Elas bem juntinhas Aqui atrás Fazendo o acabamento Final Final Dessa parte Aqui de trás Da minha margarida Além de ajudar Aqui Segurando Essas pétalas Brancas Que a gente Já tinha Fixado No isopor Então eu vou Arrudear Aqui a minha Circunferência Todinha da minha bola Com Com as folhinhas Que eu fiz Aqui da Da Sepla Estou reforçando Aqui Com um pontinho De cola Mais aqui Na parte de cima Tá vendo E olha só Aqui a parte De trás E olha só Nossa margarida Agora o que É que a gente Vai fazer A gente vai Fazer a moldagem Aqui das Nossas pétalas Primeiro eu vou Moldar aqui Essa parte Da De cima Dando uma Uma quebradinha E depois eu venho Moldando As pétalas Aqui da parte De baixo Então ó Dá uma 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 ajeitadinha Tá vendo Uma Uma modelada Nas pétalas Que aí ela vai Formando Aqui o jeito E olha como Nossa margarida Ela já vai Mudando aqui Vai ficando Linda 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 Então é um efeito Maravilhoso Simples Essa é uma flor Simples Com materiais aí Que você consegue Fácil Fácil Geralmente a gente Tem pedaço De voal Aí das nossas Fechas Que dá pra gente Utilizar E olha só Como a nossa Margarida Fica bonita E olha só A diferença Dessa parte Aqui de baixo Que eu já Moldei Pra essa parte Aqui de cima Que ainda não Tá moldada Olha só Que efeito Que bonito O voal Contúl e dá Então eu vou Dando uma Uma ajeitadinha Aqui nas pétalas Mas olha só Que linda A folhinha Aqui do mesmo Jeito Dando um charmezinho Aqui a nossa Margarida Esse foi o nosso Vídeo de hoje Espero que você Tenha gostado Se gostou Não esquece De deixar Seu joinha Me diz aí O que você achou Me diz Se as flechas Margaridas Já chegou aí Pela sua cidade Pra você Arrasar aí Com essa Belezura Tá joia Pessoal Um cheiro Tô deixando A playlist Aí das nossas Rodas gigantes Pra você maratonar E ver o tanto Que a gente já fez E já produziu Aqui no canal Até o nosso Próximo vídeo Tchau Tchau